Olá, meus amados da TV Grabois. Aqui é Cida Pedrosa para mais um Travessias. Este programa que encontra você toda sexta-feira. Hoje nós trazemos para a roda mais uma mulher incrível. Vamos falar de mãe e menininha do canto A. Veja até o fim, você não vai se arrepender. Uma mulher negra nascida em Salvador, Bahia, seis anos após a abolição da escravatura do Brasil, conseguiu se colocar para cima dos preconceitos e sectarismos religiosos. Ela se tornou uma líder espiritual e uma das personalidades mais respeitadas e amadas do Brasil. Estamos falando de Maria Escolástica da Conceição Nazaré, mais conhecida como mãe menininha do Gantua, baiana de Salvador, mãe de santo, e uma das maiores expoentes das religiões de matriz africana. Figura ícone da liberdade de credo e contra a intolerância religiosa. Descendente de africanos escravizados no Brasil, mãe menininha foi escolhida ainda criança para se tornar uma yalorixá, designação afro para mãe de santo. Lá no terreiro Ilê Iaomiaché Iamacé, fundado em 1849 por sua bisavó Maria Júlia da Conceição Nazaré. Certa ocasião, ela declarou que desde os seis anos participava das atividades do candomblé, mas não lembrava de quem recebeu o apelido de menininha. Talvez por ter sido iniciada no culto aos orixás com apenas oito anos de idade. Ela foi a quarta yalorixá do terreiro Ilê Iaomiaché Iamacé, mais conhecida como terreiro do Gantua, tendo assumido esse compromisso espiritual no ano de 1922, aos 28 anos, logo após a morte de sua mãe. Mãe menininha se assustava com a missão. Certa vez revelou ter medo de passar a vida inteira ouvindo o relato das aflições de outros e tendo que guardar tudo para si e seus orixás. Vale lembrar que nessa época o candomblé sofria perseguições por parte do Estado. Era comum rituais terminarem com a chegada da polícia. Por isso, para se proteger, o terreiro ficava num lugar alto de difícil acesso, cercado por um bosque. O nome Gantua, pelo qual o terreiro acabou sendo conhecido, veio da família de ascendência belga, que arrendou o terreno onde ele foi construído. Por ironia, essa família, além de proprietária de terras, era traficante de pessoas negras. Na década de 1930, foi aprovada a lei de jogos e costumes que exigia autorização policial para a realização dos rituais de candomblé. Os terreiros também só podiam funcionar até às 22 horas e havia muito abuso policial com agressões a sacerdotisas e sacerdotes e destruição de objetos ritualísticos. Aqui mesmo em Recife, tem o terreiro de Pai Adão, um dos mais velhos de Pernambuco, que tem um iroco, que é uma árvore sagrada, que tinha um buraco no tronco, onde eles escondiam os seus objetos de rituais toda vez que a polícia vinha. Mãe menininha foi uma opositora persistente dessa lei e da repressão ao candomblé. O escritor baiano Jorge Amado, frequentador do Gantuar, conhecia esta violência muito bem e tratou de fazer a defesa dos terreiros. E ele, quando eleito deputado federal pelo Parque do Comunista do Brasil, realizou a emenda 3.218 à Constituição Federal de 1946, que tratava exatamente do livre exercício da crença religiosa. Vocês já repararam bem que em tudo quanto é salto civilizatório desse nosso Brasil, velho de meu Deus, tem sempre um comunista metido na história. Não é coincidência não, viu? É que nós temos um projeto internacionalista de civilização. Pode acreditar. No livro Candomblés da Bahia, o escritor Edmilson Carneiro conta que mãe menininha chegou a procurar o chefe da delegacia de jogos e costumes para defender a liberdade de culto. Além de explicar que o candomblé era uma tradição ancestral, convidou o delegado para conhecer o culto. Gente, colocar os cultos afros dentro das leis de contravenção é um atentado à liberdade e um preconceito contra o povo preto e a classe trabalhadora, que eram quem frequentavam os terreiros. Isso é uma luta de classe. Aliás, a marca que distingue a famosa mãe de santo é justamente sua tolerância e generosidade. Ela abriu as portas dos terreiros aos brancos e católicos, atitude vista com estranheza por muita gente. Ela também conseguiu convencer bispos da igreja católica a permitir que mulheres fossem às missas vestidas com a indumentária tradicional do candomblé. Mãe menininha nunca deixou de frequentar a igreja e foi uma promotora do respeito entre as diversas religiões. Acreditava que candombléistas, católicos, evangélicos, judeus, umbandistas e outros religiosos só poderiam se respeitar se conhecessem e reconhecessem a essência da humanidade que os unia. A mãe de santo construía pontes dentro e fora do terreiro. Para o professor Livio Sansone, do Centro de Estudos Afroorientais da Universidade Federal da Bahia, mãe menininha era uma mensageira entre dois mundos, o mundo da casa de santo e o mundo da sociedade mais ampla. Mãe menininha transcendeu as fronteiras da Bahia. Turistas, políticos, artistas e intelectuais a procuravam em busca de conselhos, orientações ou também de informações para suas pesquisas. Foi homenageada pela Escola de Samba do Rio de Janeiro, Mocidade Independente de Padre Miguel. E Dorival Caymmi compôs uma linda canção para ela, A Oração para a Mãe Menininha. Ela faleceu em 13 de agosto de 1986 aos 92 anos. O quarto que ocupava no terreiro foi preservado com todos os seus objetos pessoais e ritualísticos. Hoje é um memorial e transformou-se na principal atração do Gantuar. Na avaliação do professor Silvio Teixeira, da Universidade da Bahia, Mãe Menininha modernizou o candomblé sem permitir que ele se transformasse num espetáculo para turistas. Para além de uma mãe de santo, Mãe Menininha foi uma mulher de diálogo que pregou a tolerância religiosa e estimulou a troca de saberes e a ocupação das instituições de conhecimento pela população negra. Não é à toa que sua imagem inspira amor, respeito, por quem é adepto das religiões de matriz africana. Já que eu falei lá em cima da oração da Mãe Menininha, eu vou recitar essa bela letra do grande Dorival Caymmi. Ai, minha mãe, minha mãe, menininha, ai, ai, minha mãe, menininha do Gantuar, a estrela mais linda, ei, tá no Gantuar, o sol mais brilhante, tá no Gantuar, a beleza do mundo, tá no Gantuar, a mão da doçura, hein, tá no Gantuar, o consolo da gente, ai, tá no Gantuar, a Oxum mais bonita, ei, tá no Gantuar, o Lorum quem mandou essa filha de Oxum tomar conta da gente e de tudo cuidar, Olorum quem mandou, olá, ei, ô, olá, ei, ô, ai, ai, minha mãe, minha mãe, menininha, minha mãe, menininha do Gantuar, foi a Oxum que mandou tomar conta da gente. E aí, tu gostou? Eu gostei, Vici. Deixa teu joinha, comenta, manda recadinho aí, se inscreve no canal, vamos nos encontrar sexta-feira de novo, bora? Beijo! E aí, tu gostou?